Alô, alô você, aqui o Gordo, professor José, satisfação imensa, hoje nós vamos concluir o assunto da Primeira República Concluir não, falar de mais uma gama de temas ligados à Primeira República Tranquilo então, hoje nós vamos tratar dos movimentos sociais na Primeira República Lembrando, Primeira República, desde o primeiro presidente, Marechal Deodoro, até o Ospo Luiz A chegada de Vargas rompe com a Primeira República, beleza gente? Tranquilo? Vamos lá Então esses movimentos sociais eu dividi aqui em algumas partes, certo? Nós vamos tratar aqui dos movimentos messiânicos, nós vamos tratar aqui da semana de 1922, a semana de Arco Moderno Vamos falar do tenetismo e aí dois pontinhos aqui que serão tratados no final da nossa aula Bem conhecido, Revolta da Vacina e Revolta da Chipaca Vamos pra frente, então, o que é o messianismo? O messianismo é um movimento social que normalmente tem um líder e esse líder tem vinculações religiosas, cristãs, de um catolicismo popular Mas o centro tá falando aqui de cangaço, opa, peraí, o cangaço A controvérsia sobre o cangaço ser ou não ser um movimento messiânico Há também autores que definem como um movimento messiânico Então, fica essa reflexão pra vocês e mais na frente, em outras videoaulas, a gente vai amadurecer sobre esse tema Tranquilo? Vamos seguir Então, na ordem desse movimento messiânico, o movimento que está muito atrelado à figura de um líder Esse líder muito vinculado ao pensamento cristão, de um catolicismo popular Bem peculiar à realidade nordestina Que sofre, devido ao latifúndio, à miséria, às dificuldades que existem Faz com que a gente entenda esse primeiro momento O movimento de Canudos Canudos, onde é que está localizado, professor? Na Bahia, nordeste brasileiro Quem é o grande líder do movimento de Canudos? Antônio Conselheiro, cearense de Quixarabubim Antônio Conselheiro, que teve problemas na vida amorosa, afetiva Levou Gaia uma, duas, três vezes E aí decide seguir a Deus e pregar a palavra de Deus Nessas torrões e rincões do interior do nordeste E aí, ele chega aqui na Bahia Na Bahia, ele habita ali no interior baiano Numa região em que vai ser batizado de Canudos Beleza, gente? E aí, o que é que ele vai instaurar? Ele vai instaurar uma comunidade coletivista José, eu posso dizer que há princípios de socialismo De maneira alguma Ele não sabia nem o que era isso Sabia nem o que era isso Dá pra fazer alguma viagem tópica literária sobre isso, sim Só que era, de fato, uma comunidade coletivista O que é isso? Eu vou plantar, eu vou colher e vou dividir igualitariamente A base da vivência coletiva é na palavra de Deus Em Jesus Cristo No amor, na caridade, no afeto Eis, eu sei, Canudos Canudos cresceu muito, muito O conselheiro, como foi apelidado Antônio Vicente Mendes Maciel O Antônio, conselheiro Ele era um homem de uma oratória ungida, iluminada E aí, muitas pessoas nos incôndios nordestes No semi-aguardestinho Passando fome, dificuldade, na seca Começa, começa a habitar aquela região E aí, ele era um grande defensor da monarquia Ele dizia que a república, ela traz muitos males Muitos males mesmo, gente, ao povo Porque com o início da república Um pouquinho antes nós tivemos o que? A abolição E aqueles indivíduos que viveram ali a sua liberdade Que ganharam a sua alforria Foram marginalizados, certo? Então, milhões de brasileiros que conseguiram a sua libertação Eles vão ser marginalizados Nós vamos valorizar quem? O branco europeu E aí, principalmente no nordeste Que não tem indústria Que não tem trabalho Que não tem serviço Então, ele é bem acolhido Com a palavra amiga e com comida Com a casinha para morar E aí, é uma caracterização desse movimento Mas você houve guerra Houve um grande conflito Houve um grande conflito Com várias fases Com vários movimentos Até que no quarto fogo Como diz ele Que só nós vamos ter três fogos E vamos vencer No quarto nós vamos levar uma sua E isso vai acabar Ele profetizou Correto? E aí, por que o Estopim da Briga? Como foi o Estopim? Ele comprou, gente Madeiras a um A um dono de uma madeireira E o cara não entregou Aí, os seus parceiros Ali da comunidade canudos Foram lá e pegar Levaram Aquele cara tinha vindo Com coronéis da região E aí, os coronéis Já estavam perdendo Os trabalhadores Né? E esses coronéis Já estão dizendo Ó, ali é um grupo De loucos fanáticos Pela monarquia Né? Então, o presidente republicano Ele vai se envolver O governo republicano brasileiro Ele vai se envolver E vai mandar o exército Para eliminar a comunidade canudos E canudos é eliminado Antônio Conselheiro Vai falecer E milhares de pessoas Que habitavam canudos Vão ser assassinadas Pelo exército brasileiro Vai ser, de fato Um grande Mais um grande Genocídio Na história brasileira Eu posso nem dizer Que um grande holocausto Na história brasileira Beleza? Vamos pra frente O Contestado É muito parecido Muito parecido Com o que Ocorreu em canudos Existe um líder A região Só que a região É aonde? É em Santa Catarina E no Paraná A divisa entre Santa Catarina E o Paraná A região contestada Por isso o nome Existia um monge O monge era o monge José Maria Esse monge Era um indivíduo Que pregava a palavra de Deus Com o catolicismo popular Não sei o que é o catolicismo popular É um catolicismo diferente Da romanização Antes os padres Celebravam a missa Em latim De costa Para o povo E pouca gente Sabia o que ele está dizendo Depois da reforma Do concílio Vaticano Dentro da igreja Na década de 60 É que o padre Fica de frente E começa a conversar Porque exatamente Esse povo Que falava a linguagem popular Como o padre Cis Antônio Conselheiro Os monge José Maria Antônio Maria Eles tinham A devorção do povo Essa região também Era uma região Em que uma empresa britânica Uma empresa americana Desculpa Construiu Uma estrada de ferro ali E estava explorando O povo daquela região E vários acontecimentos Estavam existindo E aí O monge monta ali Uma comunidade coletivista também O que é que vai acontecer? Mais uma vez O exército brasileiro Em nome da república Elimina essas pessoas Professor, então Quer dizer Que eles vão ser eliminados Como Canudos Foi eliminado? Pontualmente E aí a gente vem Com o cangaço O cangaço Que nos inspira O cangaço Que traz romantismo O cangaço Que traz histórias dúvidas O cangaço Que parece se rezonar Lampião Não, não é só isso É interessante Você entenda Que o cangaço Ele surge A partir da crítica A injustiça Do nordeste brasileiro A miséria A fome Contra o latifúndio Contra o coronel Que manda na política Na justiça Que manda na própria lei E aí vários indivíduos Vão abraçar essa causa Por exemplo Quando o Lampião Aos 17 anos Entra nesse movimento Do cangaço Ele vai ser só mais Um membro do cangaço Vivendo ali No bando do senhor Pereira Da região de Barro No interior do Ceará Depois é que ele Monta o seu bando O povo costuma dizer Que o Lampião Saiu por aí Matando Bater Cortando Não gente São vários bandos E todo mundo acha Que todo cangaceiro É Lampião É do Bando Lampião Pelo amor de Deus Vamos separar Vamos pesquisar Vamos entender Não é assim não Certo Existia um nome Existia um princípio Existia Esse líder Ele vai dar alimento Ele vai Dar alegria Fazer festas Bebedeiras Etc A população que não tem Lampião fez isso Eu posso comparar Robin Hood De maneira alguma Tem autores Que exageram demais Robin Hood Tira dos povos Da gripe Não A função dele Não era roubar Não era tirar Ele lutava Por justiça Ele lutava Pelo fim Da miséria No nordeste E se há contradições E controvérsias Sobre isso Há Sempre há Daqui uns 100 anos A gente vai ter Uma instabilidade técnica Na ciência da história E nós vamos entender Bem detalhadamente O que é isso Porque é uma cor recente Ainda existem resquícios Pessoas Daquele tempo ainda vivem E aí existem vários canais De debates sobre isso Mas em essência O cangaço É um movimento No interior do nordeste Cujos líderes Eles lutavam Contra a miséria Contra a desigualdade E contra o coronalismo No nordeste É muito parecido Com o maior veterinatista Que já já a gente vai falar Aí você tem também O padre Cícero O fenômeno padre Cícero O líder messiânico Sim Você vai ter uma aula Depois só sobre o padre Cícero Vai Mas a gente não pode Deixar de falar dele aqui Né É um cara De um linguajar popular É um cara De palavra de sapiência É um padre Que formou a comunidade Em uma fazenda No crata No crata Fazendo tabuleiro Grande Depois nasce a vila De Juazeiro Depois se emancipa Em 1911 E é esse monstro Que se tornou o Juazeiro A chamada Meca nordestina É um indivíduo que O que é interessante aqui A quantidade de seguidores Ela não nasce A partir do milagre Da biata Da marida Laújo Que algumas pessoas Dizem que a milagre É ela É outra polêmica Que a gente pode estudar Pelo fato dela ser mulher E pelo fato dela ser negra Muitas vezes Ela é discriminada Muitos estudiosos Vêem que o milagre Está nela É outra questão Que a gente pode falar Depois também Beleza? Então o padre Cícero Também é o líder messiânico Também foi aquele cara Que ajudou o povo Ele se vincula A próxima aula Que a gente vai falar dele A gente vai falar Do movimento Caldeirão Que é depois Da década de 30 Beleza? Então ele faz parte Desse contexto messiânico No Brasil Jússia Semana de 22 O que é que tu tem a dizer aí Que é importante? Semana de 22 Tupi ou não tupi? Abaporu Homem que come gente São palavras interessantes Para a gente tratar Da semana de 22 O que é isso? Jússia O que é que esse movimento quer? Esse movimento quer Apresentar a brasilidade Ele pela ideia antropofágica Do devorar Que o índio Que o índio Quando lutava E vencia O seu inimigo Devorava Cozinhava Comia carne E ficava com a força De dois De dois indivíduos A semana de 1922 A semana de arte moderno de 22 Ela tem essa ideia Devorar a cultura europeia Engolir a cultura europeia E se somar A cultura brasileira Com a europeia Só que a brasileira Superior europeia Dentro do Brasil Ele traz a ideia Do verde e amarelo A ideia de brasilidade Uma característica De arte De pintura De escrita Nossa Própria Sem interferência Dos franceses Dos portugueses Que era a literatura Que a gente Consumia Que a gente Bebia aqui Então eu posso Resumir a semana de 22 Como um movimento Nacionalista Dentro do movimento Artístico Literário brasileiro Exatamente Pontualmente isso Vamos pra cá Movimento tenentista O que é que os movimentos Tenentistas desejavam Pessoal Simples Eles desejavam Igualdade social Olha aí Igualdade de direito O fim da corrupção Melhoria na saúde E a educação do Brasil Gente E esse movimento É de agora De mil De dois mil e vinte e um Olha esse movimento É da década de vinte Na primeira república Há cem anos atrás As mesmas lutas Que nós temos hoje Esses caras aqui tinham Ei, militar Era de esquerda Era intelectual Ele era contra o conservadorismo Ele queria progressismo Na época Se liga aqui Movimento dos dezoito Do forte Copacabana Ei, José Movimento tá onde? Dezoito forte Copacabana Rio de Janeiro Começa com trezentos militares Termina com dezoito E aí nós vamos ter Dezessete militares E um civil Vão ser fuzilados Porque eles queriam De fato fazer Uma movimentação Pra tirar o poder posto Poder posto Das oligarquias Cafeicultoras De Minas e São Paulo Que dominavam o Brasil Do jeito que queria Gente Do jeito que queria Era Uma corrupção louca Era uma politicagem louca Depois da ideia Que Campos Salles Estrutura Que é A política de governadores Outro grande movimento É a coluna Prestes Pessoal Esse é um assunto lindo A coluna Prestes Luiz Carlos Prestes O cavaleiro da esperança Aquele mesmo Que lá na década De 20 Participou desse movimento Da década De 80 Participou da eleição De 89 Que eleição linda Aquela volta A democracia No Brasil Depois de Longos anos De escuridão Da ditadura militar A coluna Prestes Que eles viajaram O Brasil inteiro Conhecendo o povo A cavalo Dizem que cerca De 25 mil quilômetros Eles percorreram o Brasil Debatendo Conhecendo E entendendo O que é o Brasil E lutando De fato Por melhorias Para o país Liderado por quem? Luiz Carlos Prestes Por isso recebe O movimento Comando Prestes Um pouco apagado Os livros esquecem Do movimento Revolucionário Paulista De 1924 Mas de fato Ocorreu Também faz parte Dessa conjuntura Tenetista Que é Se não Também Tirar Esse domínio Oligarca Cafeicultor Da produção Leiteira Agropastoril Do Brasil Do poder Que dominou E reinou Desde Prudente Moraes Até Construir Sendo 11 Presidentes No governo Das oligarquias Um período De monopolização Da política brasileira Gigantesco Que até hoje Nós sofremos Com atraso Desse período E aí José Para finalizar Revolta da vacina E revolta da chibata A revolta da chibata É um movimento Dentro da marinha O preto Pobre Carioca Periférico Para ele ascender Socialmente Ele tinha dois caminhos Ou ele entrava Num seminário Para ser padre Ou ele entrava Na marinha Porque a marinha Não tinha mais O valor Que já houvera Tido O exército Era que era Do branco Elitista Percebe? E ali Era um fator De diminuir A exclusão De ele ter um salário De ajudar o pai A ajudar a mãe Dar uma boa educação Filho A marinha E lá na marinha Existem os castigos Radicais E esses castigos Eram chibatados Mas não sei a revolta Da chibata Foi só pela chibatada Não A revolta da chibata Tem a ver também Com as péssimas condições De trabalho na marinha Com a imundice Que existia Imundice Imundice do ponto de vista Político Não Imundice De sujeira Imundice De desorganização Que havia dentro da marinha E dos navios Dos encoraçados Brasileiros E aí Com o intrigo Que existe Um brilho Que tem lá Um militar Fora o outro O cara vai ser preso Vai ser condenado Tanto chibatado E aparece ele João Cândido O almirante negro Aquele que a história Às vezes Quer tirar De lado Das páginas do livro Mas não Ele foi uma figura Importante na história brasileira E a gente Não pode deixar De esquecer dele Grande líder Da revolta chibata João Cândido O movimento É contra o que? Contra os castigos E contra as máximas Condições de trabalho Na marinha O que vai acontecer? Os líderes da marinha brasileira Vão dizer que eles Vão ser ministiados Perdoados Mas não vão cumprir Mas não vão cumprir E vários São castigados E presos E alguns Morrem isolados Revolta da vacina 1904 Prefeito Pereira Passos Quer reurbanizar Ao estilo Da Bela Época Europeia Ao estilo Francês Fortaleza Fez isso Manaus Fez isso Belém do Pará Fez isso Rio de Janeiro Fez isso Limpar É uma limpeza Social Tirando os pobres Ali da região Do centro Dos cortiços Das favelas E descentralizando Para os morros Para a periferia Do Rio de Janeiro Na ideia De estruturar Urbanisticamente Na ideia De montar ali Uma região Para o seio De classe média Da elite Carioca Mais uma vez Entre os senos Só tem a ver Com a vacina Não A vacina É o estupim Como a chibatada Também é o estupim A gente tem que focar No que de fato Motivou Não só no estupim E aí Nessa ideia De limpar Contra a varíola Contra outras epidemias Rui Barbosa Vai dizer Que Nós temos Que ser vacinados E vai criar E vai criar Pereira Para a ação A lei De vacinação Obrigatória A galera Já emputecida Do Rio de Janeiro Com toda a situação De vivência Ruim Que estava acontecendo Quando diz Que a vacinação Vai ser obrigatória Que os sanitários Vão entrar E vão vacinar A galera Se revolta Cria um barricado Tocam fogo em algum lugar É um movimento social Interessante Nós paramos De fazer movimento social Nossa geração É a geração Previçosa Do movimento social Por isso que a gente É refém Do Estado Do governo Das redes sociais Você acha que as redes sociais O mimimi Das redes sociais Você vai conseguir Revolucionar o mundo Não gente O movimento se dá na rua Ou no voto Ou na rua Beleza? Então uma gama De assunto Falta outros 300 bilhões De assuntos aqui Encerrando por aqui E o Gordo Eu deixo um forte abraço E vos diz Até a vitória Valeu!